E aí, migas! Preparadas para mais um Arrume-se? Vamos? Já mete o dedo no like se você gosta muito de Arrume-se comigo e isso, bora! Gente, hoje o Arrume-se vai ser maquiagem e penteado para ficar belíssima. Aonde? Na vida, né? Você já é belíssima. Vamos ficar mais belíssimas ainda. Ó, eu tô com o cabelo aqui no Day After, preso num coque e ele vai ficar assim até a gente terminar a maquiagem. Eu sempre gosto de começar pela maquiagem e depois pelo cabelo. Não tenho muito um porquê, mas eu gosto. Então bora lá, para esta pele. Já passei protetor, hidratante e tudo mais. Vou fazer uma pele de... Dá pra sempre uma festa com essa pele, tá? Tem uma cobertura boa, mas também não é um reboco. Vou começar passando a base, já vou mostrar pra vocês qual é a base, mas é a minha base favorita da vida. Você acha essa base da L'Oreal, versão europeia, em lojinhas de importados e tal, assim? Geralmente tem, tá? De maquiagem. Essa base aqui é a cor de perfume. A cor 7D, 7W. Aí aplica com o pincel só pra dar uma ajudada na hora de espalhar e vem com a esponjinha. Essa esponjinha é ótima, inclusive. O acabamento fica bem bonito, bem esfumado. Amo essa base, principalmente pra pele madura, porque era muito fininha. Tem um acabamento médio ali. Dá pra você construir camada, mas não fica um negócio rebocão. Essa parte você pode pular, se você quiser, se você achar que é demais. Mas eu vou fazer um contorno, porque eu vou gravar agora. Então eu preciso que isso apareça um pouco mais no vídeo. Não preciso não, né? Eu gosto que apareça um pouco mais no vídeo o contorno. Porque geralmente fica muito clarinho. Mas se fosse no dia a dia, assim, uma maquiagem, sei lá, pra sair pra um lugar um pouco mais armadinho, geralmente eu não faço essa etapa também, tá? Esse aqui é o contorno em bastão da Tracta, na cor média. E eu vou aplicar aqui nessas duas diagonais pra cima, né? Pra dar um lift na gata, aqui nas sobrancelhas. E aqui abaixo desse ossinho também. Prometo que essa make vai ser rápida, gente. Tem muita coisa pra você não se perder aí. Ai, os olhos, sério, vocês têm que ficar até a parte dos olhos, porque é lindo e super fácil também. Bora lá pro blush? Vamos logo aplicar o blush pra gente ser feliz. Vou usar esse aqui que é da SP Colors, um triozinho. Vou dar uma misturada aqui nesse laranja, que ele fica laranja. E esse outro? Já aplica aqui com a pele molhada mesmo, assim, né? Sem pó, sem nada, porque daí ele já pigmenta mais, já dura mais tempo também. E aí eu aplico aqui nessa região, um pouquinho no nariz também. Agora tá parecendo que eu vou pra festa junina, mas no final da maquiagem fica bem mais natural. Contorno eu vou usar esse aqui, da Maybelline, que é o City Bronzy, na cor 300. Ai, o que que eu faço no dia a dia? Eu não faço o contorno cremoso, mas o em pó geralmente eu faço. Nessa mesma região que eu apliquei o cremoso, eu aplico o em pó. E pronto, aí pra mim basta. Esse truque aqui é marido. Eu tô gostando já de aplicar ele meio que aqui na pálpebra. Na pálpebra e subindo. Porque daí já faz um côncavo aqui, entendeu? Menos um trabalho, né? O côncavo aqui tá mais ou menos feito. Depois a gente só finaliza com a sombra, enfim, né? Faz o detalhe que você quiser no olho. Aproveitando que eu estou usando minha base favorita, eu vou usar o meu pó favorito também. Gente, eu amo esse pó da Laura Mencer. É um pó que é, assim, um investimento, tá? O meio durou há anos, assim. A textura dele é bem fininha, deixa a pele bem segura. Pózinho da Laura na cor Translucente. E aqui eu venho naquele esquema de... Ai, gente, eu esqueci o corretivo! Socorro, Deus! O que eu vou fazer agora? Vou dar uma olhada aqui com o spray fixador neste pó pro corretivo poder aderir por cima desse rolê errado aqui que eu acabei de fazer. Bruma fixadora mate da Ruby Rose. Beleza, a pele deu uma secada aqui, agora vai dar certo. Bola de corretivo. Essa aqui é a cor 25 da Ruby Kiss. Under Eye Corrector. E aí, gente? Vamos trabalhar no lifting aqui também. Corretivo é pra dar uma iluminada. A esponjinha é pra espalhar e ficar bem plena. Eu gosto também de aplicar um pouquinho aqui, ó. E no meinho da testa também. Agora sim, pó translúcido pra gente selar este corretivo. Vai dar certo! Aí, com a esponjinha, eu aplico mais aqui na área do corretivo, aqui abaixo das olheiras, que fica com algumas linhasinhas e tende a acumular mais produto aqui. Então, esse excesso de pó ajuda a não ficar acumulando aquele corretivo aqui. O restante do rosto, só pincelzinho de pó e vem espalhando, sem aplicar por cima do contorno escuro que a gente fez, tá? Vou aproveitar que estamos aqui para fazer sobrancelha também. Já pega a dica do produtinho de sobrancelha que eu tô amando usar. Vou primeiro fazer a sobrancelha aqui, dar uma preenchida nessa pontinha da sobrancelha com sombra pra sobrancelha. Esse aqui é um trio da Natura de sobrancelha. Eu só tô falando isso. Aí eu venho com a sombra marrom escuro e vou preencher essa pontinha aqui, essa falha. Daí agora vem o produto que eu falei pra vocês que eu tô amando, que é esse aqui, pra sobrancelhas da Avon. Qual o nome dele? Máscara Sobrancelhas Perfeitas. Ela é um produto cremoso, assim, e que tem uma certa cor pra combinar com a sobrancelha ou não, enfim, depende do efeito que você quer. E tem cabelinhos, gente. Tem cabelinhos aqui dentro. Achei tudo. Ela fixa as sobrancelhas super bem, sabe? Durante bastante tempo a sobrancelha, se você quiser fazer a sobrancelha mais pra ciminha, ela segura. Só tem que ter cuidado porque como ela tem cor, às vezes borra e aí, né, você tem que arrumar o borrado da parte que você acabou estragando, né? Mas quando você pega o costume, nem borra mais nada. Eu deveria ter feito isso depois do spray, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Agora sim, spray pra fixar. Só tira um pouco do excesso do pó aqui, né? Pra não dar ruim. E chuma de fixo! Pronto, bora pra parte mais divertida e mais fácil dessa maquiagem. Você vai precisar de um lápis de olho colorido agora. Eu vou usar esse cobre, porque eu acho que ele tem um metalizado, dá um tchan, dá uma elegância pro look, sabe? Você pode escolher um lápis que tenha contraste com o seu olho, que combine com a sua roupa. Você se joga, que essa parte fica a sua escolha. Lápis de olhos! Cobre metálico da Tracta. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um contornão nesse olho. Vamos começar aplicando aqui na linha d'água? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar o lápis de olho, vai esfumar e vai aplicar novamente pra deixar a cor mais intensa. É um processo relativamente rápido, assim, sabe? Passa aqui na linha d'água. E aí, a gente vai passar borrando aqui o exterior da linha d'água nessa parte final do olho. Esse último um terço aqui, a gente passa saindo. Não tem problema se não ficar tão certinho, porque a gente vai esfumar com o pincel, então fica em paz. Eu esfumei e puxei pra cima um pouquinho, tá vendo? Desse rabinho aqui, eu vou puxar pra cá. De novo, não precisa de agonia, se não ficar certinho, a gente vai esfumar isso aqui, não vai ficar um delineado certinho do jeito que tá, não. E aqui eu vou passar o lápis de olho até essa parte interna. Passar aqui em cima, dá uma aflição, mas assim mesmo. Aqui tem que ficar um pouquinho mais grossinho, que a gente vai esfumar. Fazer a mesma coisa no outro. Ó, pincelzinho pequeno agora pra gente esfumar. É um pincel chanfrado pequeno, gente, não tem nem nome do pincel, nem marca. Vou começar aqui pra facilitar a vida, a esfumar essa linha d'água aqui inferior. Movimento de ir pra frente e pra trás, vai e vem, vai puxando aqui. E vamos esfumar a parte superior aqui. Vou trazer sempre pra dentro aqui o movimento. No outro olho é a mesma coisa. Quando a gente esfuma, como o lápis é metalizado, ele tende a perder o brilho. Aí eu vou vir aqui só pra reforçar a cor do lápis. Vou passar ele novamente aqui na linha d'água. E novamente em cima, porque eu acho que dá um tchan total a cor dele, sabe? É linda. A parte interna do olho, eu vou dar uma puxadinha. Nesse momento vale a pena, porque o lápis vai ficar. É basicamente isso, já foi. Simples, mas dá um efeito. Bora lá pra máscara de cílios? Tô usando uma, que é ótima. Acho que esse é um vídeo de arrume-se só com favoritos, tá? Basicamente isso, com as minhas coisas preferidas do momento. Corvex aqui pra gente dar uma, né, um up nesses cílios. Ela é bem curvadinha pra baixo. Máscara da Vult. Essa aqui é a Volume Up. Ela tem um aplicador muito bom, gente. Eu gostei demais do aplicador dele. Ele é fininho na ponta, então não é fácil de aplicar no cabelinho pequeno dos cílios. Mas não é uma máscara prova d'água. Como eu quero colar cílios postiço, não passei muita máscara. Depois a gente passa mais pra conseguir ter um efeito mais de uniformidade aqui. Eu vou experimentar um produto, mas pode ser que eu me arrependa. Não sei se eu devo arriscar hoje, né, mas a gente tá assim. Ousada. Essa aqui é uma cola de cílios da Beliz, que diz que é cola de cílios delineadora 2 em 1. Resistente à água, cor preta. Bandeira mais fácil de aplicar cílios postiço. Então você pega a caneta, aplica a cola com a caneta. Diferente, não é mesmo? Não precisa esperar secar, gente. Vou até pegar logo os cílios. Faça o delineado ao seu estilo e bem rente a raiz dos seus cílios. Não precisa esperar secar. Ai, gente, eu tô com medo de me arrepender. É, ó. Ó, canetinha assim. Parece muito um delineador mesmo, ó. É igual um delineador. Vou fazer só aqui no cantinho. Que ideia aqui não é. Eu só queria colar os cílios, eu não queria um delineado. Então eu vou fazer ele bem nadinha. Só pra os cílios ficarem aqui. Pra você esperar secar, né? Então eu já vou aplicar os cílios. Tô com um cotoquinho de cílios aqui. Que eu tô gostando de aplicar assim. Corto os cílios e aplico só no cantinho externo. Vamos ver se foi suficiente esse tanto de cola que eu apliquei. Ela viga mesmo. Pera, não vamos cantar a vontade, hein? Gente, que bizarro. Olha isso. Eu vou puxar os cílios aqui só pra gente... Olha, na cola mesmo o negócio. Agora que eu tirei e coloquei, pode ser que ela não cole demais, né? No cola, ela é resistente. Ela não desiste. Gente, babado, viu? O delineador cola funciona. E se você for parar pra pensar, menos um passo, né? Que você teria que passar o delineador e depois a cola. Não sei como ficaria um delineado no olho inteiro. Se ele ia ficar pregando, né? Enfim. Mas ele cola, tá? Passei mais máscara de cílios em cima e embaixo e a mágica aconteceu, olha. Bora para o batom. Tô gostando muito de usar uma misturinha aqui. No dia a dia eu também faço porque fica bem naturalzinho. Esse aqui é o batom taupe da MAC. Aí eu sempre passo um glossinho antes, um balme, alguma coisa assim. Eu passo um pouco desse batom pra ficar com a camada mega forte, não. É pra ficar mais esfumadinho mesmo. E aí depois eu venho com o lip tint. Esse aqui é o da Fenty. Chama Zesty Best. Eu passo por cima, ele é meio laranjinha. Daí dá uma corada nesse batom. Parece que está circulando sangue agora nesse ser humano, entendeu? Bora lá fazer esse penteado acontecer aqui, gente. Bora lá. Cabelo partido ao meio. Eu vou dar uma molhadinha. Eu vou dar uma molhadinha nele aqui só pra facilitar pra gente desembaraçar, se precisar e tal. Vou pegar um pouquinho de creme de pentear também. Esse aqui é o creme da Eudora, o Revela Cachos. Aí eu gosto de usar ele no Day After porque ele tem um cheirinho bom pra esse perfume. Acho que dá uma levantada assim no astral. E nessa parte da frente a gente vai separar aqui duas mechas. Vou fazer aqui meio triângulo, tá? Essa emoção aqui. Separar uma, separar duas. E agora a gente vai fazer nosso coque. Sim, será um coque. E aí esse coque eu gosto de fazer não tão em cima, sabe? Do meio levemente para cima, não tão super em cima, igual eu faço os outros coques. Vou prender aqui com um elástico simples, um rabo de cavalo. Bora fazer nosso coque. Vou tentar fazer ele um pouco mais volumoso. Vamos ver se ele fica. Não aperretei super o coque. Fiz o coque agora. Prendo com um grampinho aqui atrás, na base do coque. Com essa franjinha aqui você pode improvisar bastante. Pode fazer o que você quiser. Vou mostrar como eu tenho gostado de fazer. Um pouquinho de gelatina. Essa aqui é a Curly Gelatine da Soul Power. Eu vou pegar pouco mesmo, só pra deixar o cabelo mais alinhado na hora que a gente for fazer o penteado. Teria gostado do acabamento desse coque com duas trancinhas aqui. Então você trança já puxando aqui na direção do coque. Terminei aqui a trança mais ou menos até a altura do coque, puxando assim, né? Agora eu vou só enrolar aqui em volta do coque. E no final eu ponho um grampinho aqui pra prender. Basicamente é isso. Fica bem diferentinho assim. É básico, mas não é aquele coque do dia a dia, sabe? Vamos fazer aqui na outra manchinha também. Gente, eu tô me sentindo belíssima nesse look de hoje. Ai, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal, aproveita pra se inscrever. Porque nesse canal tem chuva de vídeo maravilhoso que você não pode perder. Um beijo, até o próximo e tchau.